Frank Stein ou Prometeu moderno é um romance de terror gótico escrito pela britânica Mary Wollstonecraft Shelley quando ela tinha apenas 19 anos entre 1816 e 1817 é uma apreciação romântica ao terror e ao bizarro e é uma obra que ganhou várias releituras várias adaptações continua a pessoa famosa até os dias de hoje ela conta a história de um pesquisador que estudava numa universidade e ele acaba dando vida a um monstro esse livro ele é particularmente interessante porque ele é considerado a primeira obra de ficção científica isso porque essa criatura ela acontece meio por uns estranhos meios tecnológicos científicos em contrapartida aos meios mágicos divinos dos magos dos poderes sobrenaturais que eram habituais para explicar aquilo que era inexplicável naquela época então é um reflexo de uma mudança de mentalidade que o iluminismo a revolução industrial e em especial o medo e a surpresa com essas revolucionárias inovações trouxeram para aquela época agora apesar da da sua importância histórica de ter sido criado há mais de 200 anos de ter sofrido a influência dos eventos da época ele permanece assim um pouquinho envelhecido dos padrões atuais por conta da ficção científica das novas tecnologias né porque o contexto mudou consideravelmente então acaba que se perde muito daquele clima de apreensão com as novas tecnologias consequentemente daquele clima de terror da obra mas será que é isso mesmo ou será que pode ser mais interessante complicando antes de começar caso tenha interesse não esqueçam de dar uma olhadinha no livro aliás a versão inglês já está em domínio público ou seja é grátis tá bom pode pegar um resumo agora você vai perder o clima gótico da história vai perder tá só para avisar o frankstein é um clássico e além de ser uma fonte de entretenimento com aquelas partes com angústia e terror ele também traz várias nuances interessantes várias possibilidades de interpretação sendo talvez a principal delas autora já coloca no título do livro uma atualização do mito grego de prometeu prometeu é que é aquele que roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens então ele foi condenado a ficar acorrentado e ter o seu fígado devorado por um abutre é interessante que para várias civilizações antigas a vida é representada pelo órgão do fígado então prometeu todos os dias tinha o seu fígado Reconstituído e devorado Reconstituído e devorado Reconstituído e devorado Num ciclo interminável A Mary Shelley costura novamente essa temática Quando coloca a criatura Num processo de atingir uma consciência maior Sobre o mundo, sobre a sua condição E estar mais próximo do ser humano E então a criatura lê o livro O Paraíso Perdido, de John Milton Que conta a história de Adão e Eva Quando mordem a maçã do conhecimento Entregue pela serpente Que pode ser, a gente pode pensar no Lúcifer Aquele anjo da luz, arrogante E eles então são expulsos do Paraíso Simbolicamente, essas duas histórias Retratam a dualidade da relação do ser humano Com a tomada de consciência, do conhecimento Saber nos dá a possibilidade de construir culturas, civilizações Nos define como homo sapiens, sapiens Mas ao mesmo tempo nos traz grandes responsabilidades Nos traz angústias, nos traz sofrimento E essa dualidade, em especial a faceta negativa Ela aparece de duas formas diferentes E constitui a espinha dorsal da história A primeira diz respeito ao sofrimento Que vem com o autoconhecimento Uma experiência que a criatura do Vitor Frankstein vive Quando procurei em meus arredores E não vi, nem ouvi ninguém como eu Seria eu, então, um monstro? Uma mancha sobre a terra Da qual todos os homens fogem A qual todos os homens renegam Eu não posso descrever pra você A agonia que essas reflexões me infligiram Eu tentei dissipá-las Mas o sofrimento só aumentou com o conhecimento Se eu tivesse pra sempre permanecido na minha floresta nativa Sem ter sabido ou sentido Essas sensações de fome, sede e calor Que estranha a natureza tem o conhecimento Ele prende-se à mente, uma vez obtido Como se fosse um líquen numa pedra E eu desejei por vezes Remover todo o conhecimento e sensação Mas eu aprendi que só havia um meio De sobrepujar a sensação de dor E esta era a morte Um estado que eu temia Apesar de não entender Ela toma consciência de quem é Que tem necessidades, desejos, que está viva Mas ao mesmo tempo ela percebe Duas grandes angústias Que é irremediavelmente solitária E que pode morrer Já a segunda forma, se aproximando De uma arrogância de Lúcifer Diz respeito aos limites éticos Que envolvem a obtenção dos conhecimentos Principalmente a utilização desses saberes E Vitor acaba percebendo Que ultrapassa todos esses limites Vida e morte apareceram para mim Como limites ideais Os quais eu deveria ultrapassar E despejar uma torrente de luz No nosso sombrio mundo Uma nova espécie me abençoaria Como seu criador e origem Muitos seres felizes e de excelente natureza Deveriam ser o ser a mim Nenhum pai poderia possuir Mais completa gratidão Do seu filho do que eu teria A deles Mais do que querer conhecer alguma coisa Ele tinha certeza Que ele podia desvendar Os mistérios da vida E da morte E que através da sua obra Ele poderia fazer o que até então Só os deuses podiam Que era gerar Vida O Vitor Ele realmente Sim, sem exagero Ele queria ser meio um deus criador E ele achava Que o trabalho dele era Tão importante Que tudo que ele fizesse Era justificável Desde que fosse Para atingir Esse fim Eu persegui a natureza Em seus esconderijos Quem pôde conceber Os horrores Do meu trabalho secreto Enquanto me esgueirava Entre a umidade profana Das sepulturas Ou torturava animais vivos Para animar argila sem vida Eu coletei ossos De cemitérios E perturbei Com dedos profanos Os tremendos segredos Da estrutura humana A sala de dissecação E o matadouro Supriam muitos Dos meus materiais E muitas vezes Minha natureza humana Se revoltava Com repugnância A minha ocupação Entretanto Ainda inspirado Por uma ânsia Que perpetuamente aumentava Eu trouxe meu trabalho A uma conclusão Esse excesso Na busca de um objetivo maior Desprezenta qualquer ética Acaba fazendo o que? Com que ele seja expulso Do seu paraíso Ou acorrentado Ao seu monstro Que toma conta Da sua vida Saindo do livro Esse problema Ele acontece em vários Outros momentos Da história da humanidade Como por exemplo No estudo Na construção Da bomba atômica Assim como Os experimentos médicos Realizados Na época do nazismo Mas curiosamente Há indícios Assim ainda Não exatamente confirmados De que a autora Teria se baseado Num evento Que ocorreu Alguns anos antes Quando se tinha Uma ideia Que começou A se espalhar De que Nobres Reis Aliás Qualquer pessoa Seria Igual A qualquer pessoa A gente está falando Da revolução Francesa De 1789 A 1799 A principal dica Para isso Está no livro O espelho Dos eventos atuais De François Félix Nogaret Que era Um simpatizante Do movimento Revolucionário Francês E no livro Dele Um dos seus Personagens O Vá Vá Ví Vá Ví Vá Ví Vó Son Frank Ou só Frank É um inventor Que criou Um autônomo Capaz de tocar Flauda E emocionar Sua plateia É questionável Até que ponto Isso é certo Ou não Porque Franksein Poderia Se referir A um alquimista De uma montanha Na Alemanha Ou Inclusive Até uma cidade Polonesa Chamada Saus Frankstein Então As semelhanças São muito Pertinentes A revolução Francesa Foi um movimento Contrário A monarquia Absolutista E ao modelo De estado Da França Com o lema Liberdade Igualdade Fraternidade Proclamou A declaração Dos direitos Do homem E do cidadão Que De uma forma Mais radical Defendia ideias Extremamente revolucionárias Para a época Como O fim total Da escravidão E sofrade universal É inegável Que esses ideais São fantásticos E que muitos Podem ser considerados Heróis Por defenderem Essas ideias Que até hoje Influenciam A nossa sociedade Entretanto Em prol delas Também houve O que foi chamado De período De terror Quando foi instaurado Um comitê De salvação Pública Cujo líder Era Maximilien Robespierre O Incorruptível Essa instituição Responsável Por conter As manifestações E insurreções Utilizou De uma Espécie De terrorismo De estado Sendo que Em apenas um ano Mais de 16 mil Pessoas Foram mortas Sendo que 10 mil Pessoas Foram mortas Sem julgamento Nas prisões É uma ofensa Direta A própria Proclamação Dos direitos humanos Recentemente Feita De que Todos Têm direito A um julgamento De certo modo É possível Dizer que Nessa tentativa Desesperada De construir Algo novo Justificando Seus atos No resultado Que se quer chegar Eles acabam Fazendo um monstro Que destrói Exatamente Aquilo que Estavam buscando Isso aí Dá várias coisas Para a gente pensar Principalmente No momento Em que Queremos um Incorruptível Para eliminar As pessoas Que estragam O mundo Na narrativa O Vitor Parece descrever Com um cuidado Um pouquinho maior Apenas alguns Dos personagens Enquanto ele conta A história É a criatura Sem nome O amigo Clerval A amada Elizabeth E a si mesmo E é curioso Que esses personagens Parecem ter Alguma conexão Entre eles E também Parecem ter Alguma relevância Quando eles aparecem Um de cada vez Por exemplo O monstro Nunca é visto Junto com o Vitor Vivo Por outra pessoa E quando tem O assassinato Do irmão mais novo Ele tem certeza Que foi a sua criação Aliás Como que ele pode saber Assim sem nenhum Motivo aparente Nesse mesmo evento Mesmo sabendo Da inocência Da Justine Que na verdade É a pessoa Mais suspeita Do crime O Vitor Ele não aparece Muito nos eventos Contados Não Na verdade É a Elizabeth Que se manifesta Com aquele apelo Emocionado Porque o Vitor Sem relevância Nenhuma É quase como Se apenas Um personagem Desses que tem Uma descrição Um pouco mais profunda Pudesse ter Esse foco Entendeu Uma vez Assim por vez O foco Então é possível Que isso seja Apenas uma distorção Causada por Todo ponto de vista Ser contado A partir do Vitor Mas A gente pode pensar Que também Isso é uma conexão Né Que eles tem algo Em comum Por que não Forçando um pouco A barra Dá pra gente atribuir Que Vitor Transtornado E louco Na verdade Imagina coisas Que nada mais Santo Que projeções De si mesmo Ou seja Todo seu sofrimento Mortes E conversas Com um estranho Ser horrendo Nada mais são Do que os seus Próprios Atos Insanos Seus atos Insanos Ou Indo mais longe Ainda Poderia ser Apenas Uma história Contada pelo Capitão Robert Walton Em sua Aventura Para o Ártico Ainda mais Considerando Que na verdade O contador De histórias É ele Mas muito mais Interessante Seria a gente Fazer uma leitura Simbólica Entendendo Cada personagem Como uma parte De um todo E esse grande Personagem formado A partir dessa soma Seria em sua essência Uma pessoa Como qualquer outra Formada A partir De suas partes De suas facetas Meu temperamento Era por vezes Violento E minhas paixões Veementes Mas por alguma Lei em mim Eles se voltavam Não a buscas infantis Mas a um forte Desejo de aprender Não de aprender Coisas indiscriminadamente Eu confesso que nem A estrutura Humana Da convivência Mas pelo conhecimento Transcendental E dos mistérios Da natureza Enquanto isso Clerval se ocupava com Por assim dizer A relação moral Das coisas Os movimentados Estágios da vida A virtude Dos heróis E as ações Dos homens Eram esses Os seus temas Clerval seria uma faceta Com interesse No lado social Na ética Na virtude A alma santa De Elizabeth Brilhava Como uma lâmpada Dedicada ao templo Em nossa tranquila casa Sua simpatia Era nossa Seu sorriso Sua voz doce O doce olhar Dos seus olhos celestiais Eram para nos animar E abençoar Ela era O espírito vivo Do amor Para acalentar E atrair Em contraste Com as descrições Racionais Descritas até agora A Elizabeth É descrita Com paixão Com idealismo A ela pertencem As emoções As sensações E ela é descrita Por alguém Que só é atraído Pelos grandes segredos Dos céus E da terra Ou seja Ela possui Esses atributos Da natureza E da transcendentalidade Como posso descrever Minhas emoções A essa catástrofe Ou como delinear A desgraça Que eu com infinitas dores E cuidado Empreendi Para formar Seus membros Eram proporcionais Eu selecionei Suas características Como sendo lindas Lindas Santo Deus Apesar do esforço Para criar algo bonito Não é preciso dizer Que o Vitor Não gostou Da sua criatura Eu dormi Eu dormi Fato Mas fui perturbado Pelo mais louco Dos sonhos Eu pensei Ter visto a Elisabeth No florescer Da sua saúde Andando nas ruas De engostar Feliz e surpreso Eu a abracei Mas quando fui selar O primeiro beijo Em seus lábios Eles ficaram lívidos Com o tom da morte Seus traços Pareceram mudar Eu pensei Segurar o corpo De minha mãe Em meus braços Uma mortalha Envolveu sua fome Eu vi vermes De túmulo Rastejando Nas dobras Da flanela Eu acordei Do meu sono Com horror Gotas frias Cobriam a minha testa Meus dentes batiam E cada membro meu Convulsionava Será que não seria Uma expressão Da relação Da autora Com a maternidade Dado o seu histórico De perdas Ocasionadas Pelos partos Porque isso Leva ao evento Da criação A possibilidade Da monstruosidade A criatura Sequer recebe Um nome Durante toda a história E ela é descrita De forma Assustada E estranha Parece que o nosso Querido estudioso Pragmático Perde a tranquilidade E ele fica Realmente Com o pezinho Na loucura Quando ele fala Sobre isso Curioso Porque ele Representa A parte consciente A referência Da personalidade Enquanto A criatura Representa O inconsciente Aquilo que Inclusive Ele mais teme E o que ele Mais odeia No decorrer da história Vemos que Essa descrição Pode ser bem Diferente da realidade Porque Muitas vezes Parece Que esse monstro É só Uma criatura Em busca De relacionamento Do amor Só que As circunstâncias Fazem com que Ele se rebele E ele pratique Atos vis O que deixa Tudo mais estranho Ainda pro Vitor Por causa Desse desprezo Todo Que ele sente Entendendo assim O que antes Era uma história De conflito Entre criador E criatura Passa a ser Uma história De um embate Entre um sujeito Com uma parte De si mesmo Que ele despreza Que ele não consegue Reconciliar E nessa batalha Ele vai perdendo Parte de si mesmo Como por exemplo A capacidade De se relacionar Com o mundo social Com o seu emocional E a sua própria vida Isso também Poderia ser diagnosticado Como um caso grave De bipolaridade Portanto Dentro da melancolia Em que Vitor Seria A parte Maníaca A mania E a criatura Então representaria O lado depressivo Melancólico Agora A gente pode Não se fixar nisso E podemos expandir Para vários outros Estados mentais Como por exemplo Vergonha Quando você está Com excesso de confiança Não sei Curiosamente Isso também torna O livro Uma obra De saúde mental Tal qual Aquelas fábulas Antigas Que nos alertavam Sobre os perigos Da vida Através daquelas Histórias trágicas Pois Sabe que esse ainda Tem uma vantagem Porque ele traz As soluções Para os problemas O próprio monstro Mostra uma possibilidade De reconciliação Com a situação Quando ele traz O seu desejo Pelo amor Por se relacionar O que pode ser entendido Como a aceitação Do nosso criador Do seu próprio lado Monstruoso Além disso O próprio doutor Percebe Quando fala Da sua história Um dos seus erros Um ser humano Em perfeição Deve sempre Buscar a calma E uma mente Tranquila E nunca Perseguir Uma paixão Ou um desejo Transitório Que perturbe Sua tranquilidade Eu não acho Que a busca Por conhecimento É uma exceção Para essa regra Se o estudo Para o qual Você se dedica Tem uma tendência De enfraquecer Seus afetos E destruir Seu gosto Por prazeres simples Então Esse estudo É certamente Ilegítimo Por assim dizer Não digno Da mente humana E esse é um tema Que também pode ser Encontrado Em outras obras Ainda tem mais Uma costura profana Para ser adicionada Um ponto central Em Frankenstein Que seria A criação da vida A partir da matéria inerte Aparece em várias histórias De várias tradições E culturas diferentes Por exemplo Em algumas tradições Cabalísticas Temos A seguinte História Um mago Poderoso Poderia Imitando Deus Fazer uma pessoa De barro E quando escrevesse Vida Em sua testa Então Ela começaria A se mover Como se estivesse Viva Mas Ela não teria Consciência E Ela estaria Escrava Do seu Criador Fazendo Tudo aquilo Que ele Ordenasse Este ser Conhecido Como golem É muito Forte E é capaz De fazer Coisas incríveis E ele vai Crescendo Tão rápido Tão rápido Vai ficando Um ser Tão grande Tão grande Que ele vai Soterrando O próprio Criador Então Para evitar Isso O criador Deve Escrever Em sua testa Morte E aí Ele volta A ser Um apanhado De terra Simbolicamente A gente A gente A gente A gente Pode Relacionar Isso Com A pessoa Que Está Tão Apaixonada Aquilo Dá tanta Força Tanta Vitalidade E esta Paixão Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo A ponto Desta Pessoa Não conseguir Mais Abrir mão Disso E ficar Sufocada A gente Pode Relacionar Isso Com A história De Vitor Obcecado Imediatamente Esse exemplo Pode parecer Meio fantástico Mas Curiosamente Nos convida A refletir Sobre o modo Como temos Revivido Esse tema Atualmente Estou falando Do profano Ritual De criação De bots Nas redes Sociais A abreviação De robots Robots Em inglês Eles são Entidades Sem alma Criados Em massa A partir Do encaixe De informações De fotos Em dados Que transformam Em uma pessoa Viva Sem uma consciência Própria Eles próprios Acabam repassando Desejos Na verdade Dos seus Criadores Inimigos Mortais Deste Canal Esses bots Eles utilizam De estratégias Focadas Num discurso Unilateral Não tem Nada De complicado E aí Eles apelam Para um discurso Que faz Apelo Ao horror A estimular O bizarro Agora Só em benefício Para que? Para causar Reações No seu público Alvo Ah é verdade Que um bot Só Tem nenhuma Relevância Agora É impressionante A capacidade Que eles têm De crescer E a força Isso faz com que A causa Que eles defendem Também cresça Infelizmente Um poder Muito além Do nosso E assim Assim como Vitor Abandona Todas as nuances Da sua vida Em prol Da sua obra Ou seria Em prol De si mesmo Para a sua vida Para Deus Enfim Muitas pessoas Romântica Ou será que esta Seria uma obra Adolescente Contando a história De um ser Que não está conseguindo Ovidar com as normas Da sociedade Ou Ainda nessa linha Conta a história De um ser Que sofre preconceito Por conta das características Do seu nascimento Ou seriam essas Na verdade Preocupações Acerca das Reflexões Sobre este Momento Da modernidade Que a cerca Opa Cercava Ou será Que na verdade Esse é só Um livro De terror Simples Como qualquer outro E talvez Até meio chato Mas que na verdade Eu acabei Costurando Complicando E aí